Professor, o que seria uma cláusula arbitral cheia? Poderia falar sobre isso? Claro, vamos lá. Seja bem-vinda. Bem-vindo. Olá, quem fala aqui é o professor Gleib. Fala no nome da JusExpert, jusexpert.com. Sem dúvida nenhuma, uma das melhores plataformas de educação do Brasil. Aquela que realmente oferece cursos livres, práticos. Já é escola referência em perícia e logo mais também será em arbitragem. Sou doutor em Direito, especificamente na aula de, ou melhor, na área de arbitragem. E eu quero passar todo o meu conteúdo para você e logo mais teremos o curso completo para vocês. Tá bom? Bom, cláusula arbitral cheia é aquela em que no contrato é colocado todos, ou melhor, são colocados todos os detalhes sobre o árbitro. Quem é? Sua qualificação, seus dados, sua forma de contato. Para que as partes não tenham a menor dúvida de contratar essa pessoa. Desta feita, apesar dos amigos e amigas, é imprescindível que você sempre coloque nos contratos a cláusula arbitral cheia para evitar que outro árbitro seja chamado que não seja você. Quer saber mais? Acesse jusexpert.com. Hoje assim... Hoje assim... Obrigado.